Bom dia pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, né? Mais uma observação diária a respeito do trânsito aqui de Nova Serrana, no qual a gente abrange aqui a região aqui, uma pequena região de Minas Gerais, né? Onde está localizado aqui um agrupamento de cidades, igual Nova Serrana, Belo Horizonte, Betim, Divinópolis, Pará de Minas, Itaú, Narachá. E várias outras cidades pequenas, históricas. Mas o foco principal, né, até pelo fato da falta de money por enquanto, né? Igual eu falo sempre para vocês, eu não estou sendo monetizado ainda. Quando eu começar a ser monetizado pelo YouTube, está recebendo aí, ou seja, tiver muitas visualizações, né? Porque quem tiver por visualizações, eu não tenho ainda. Aí eu vou começar a fazer algumas cidades, né? Próximas. Por enquanto eu não estou tendo a verba, então eu só estou fazendo Nova Serrana. Mas assim, hoje eu venho falar, né, de algo importante, mais uma vez. Aí, primeiramente, eu já vou pedir para vocês, aqueles que não foram inscritos, se inscreverem no canal, né? Para vocês também não esquecerem, né, de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas. Ou seja, fazer esse vídeo ser notado pelo máximo de pessoas e visualizado. Assim vocês vão estar me ajudando e vão estar compartilhando o conteúdo, né? Talvez pode ser informativo para muitas pessoas. Então, não esqueçam de ativar o sininho de notificações, pessoal. Para que assim vocês possam estar recebendo aí a notificação de mais vídeos novos. Se vocês não ativarem, eles não vão chegar para vocês. Não se esqueçam de estar compartilhando de forma simples, que é comentando aí embaixo. Aí você vai estar compartilhando o conteúdo comigo. Vocês vão estar respondendo e perguntando alguma coisa na qual eu falei aqui, abordei. Então, isso é bacana também. E, lembrando, não deixem de assistir o vídeo até o final, pessoal. Porque a gente recebe também por retenção. Mas não adianta abrir o vídeo e fechar. Então, não vai estar me ajudando. Ou seja, vai falar, de certa forma, você vai estar me ajudando, mas não de forma tão lucrativa. Mas assim, vamos lá. O que eu queria abordar, vou tentar até ir mais devagar, para poder dar tempo de falar. Porque, geralmente, quando eu chego no serviço, é onde eu estou começando o conteúdo. Mas assim, pessoal, nós estamos nas eleições, não é isso? Presidencial. Na qual iniciou ali com vários candidatos a presidente. Todo mundo sabe, né? Lógico. E aí, aí, ficaram praticamente cinco, né? Principais. O Bolsonaro foi cinco. E praticamente tinha três contra dois. Dois, assim, entre aspas. Porque o padre, né? Todo mundo viu ali que ele teve que juntar forças com o Bolsonaro. Porque tinha a mesma linha de pensamento. E eles dois, eles estavam sendo atacados por três. Ou seja, por mais que o Ciro tinha aquele discurso de... Por mais que ele tinha esse discurso, tanto ele como a Simone, a Simone Dapta, né? Jamais votar no Lula, jamais apoiar um governo vagabundo, corrupto. Por mais que eles falavam isso daí, na prática, na prática de apoio, eles iriam apoiar o Lula, é lógico. Então, eles falavam mal, criticaram, chamou de bandido, chamou de tudo quanto é coisa, de ladrão. Então, mostrou as falhas do PT, realmente. Eles mostraram ali as falhas do PT, as rodalheiras. Até o próprio Ciro citou, até o filho, né? O Lulinho, o filho do Lula aí. Todo mundo viu em rede nacional. Falou que realmente o cara é bandido e tudo. E aí, o que acontece? Na prática, agora, tem um segundo turno, né? E aí, o que acontece? Nenhum deles chamou o Bolsonaro de ladrão. Nenhum deles provou a respeito de corrupção ou nada do tipo. Até porque o Bolsonaro, ele não é corrupto, né? Todo mundo sabe disso. Até o próprio Ciro fala em entrevista, antes do partido dele apoiar o Lula, o PT, né? Antes disso, ele fala que iria apoiar o Bolsonaro e que jamais ele preferia morrer do que colocar o PT no poder. Então, o que acontece? Aí, o partido dele apoiou o PT e ele ficou chupando a manga, né? Não pôde fazer nada. E como ele é uma massa de manobra, ele ficou a mercer do partido dele. Então, o partido dele fala assim, você vai apoiar o Lula e acabou. Aí, pegamos o trânsito aqui. Então, foi isso que aconteceu, pessoal. Mas aí, o que acontece? Onde eu quero chegar? É só analisar, pessoal. De forma simples. Pensem comigo. Se eu, eu e minha ética moral, ou seja, falo pra vocês assim, pessoal, eu não irei apoiar ou ficar a favor de tal pessoa, porque eles são bandidos. Eu vi roubando, entendeu? Eles são marginais, são assassinos. Mas, é uma, é uma, só tô só com alegoria. É uma coisa que aconteceu, é lógico. São assassinos e tudo mais. E aí, eu pego o pessoal e dou apoio pra eles. Pensa só, eu também serei a mesma coisa. Entendeu? É como se eu pegasse um ladrão que acabou de roubar e colocasse ele dentro de minha casa. Ou seja, eu estaria sendo o quê? Cúmplice. Entendeu? Quase que a gente junta aqui que o cara deu uma... Não sei o que. Eu falo pra vocês, quando tem esses caminhão aqui, é barril. Ah, cara, o caminhão vai entrar ali, pelo amor de Deus. É, um passou direto e outro só pra vacar o trânsito. Mas, o que acontece, pessoal? Se eu pego um ladrão e coloco ele dentro de minha casa, eu tô apoiando, eu tô sendo um cúmplice. Eu também vou ser preso. Então, eu acredito que, se eu vou lá e pego um bandido e apoio ele, eu também tô sendo cúmplice de todo roubo que ele vai ter. Então, imagine só, Ciro Gomes e a Dávita estão apoiando o PT, mesmo depois de ter falado tanto mal do PT e ter criticado tanto e ter mostrado toda a corrupção e toda a ladroagem. Então, pra mim, pessoal, pode até ser que não seja bandidos, pode ser que não seja da mesma laia do Lula, mas só pelo fato deles apoiarem ele, pra mim, eles já perderam já a moral, entendeu? Então, uma pessoa dessa, ela não tem moral pra mim, pra poder pedir um voto pra mim. É igual um colega meu lá na fábrica, uma moça lá, eles iriam votar no Ciro Gomes. Ou melhor, né? Votaram no Ciro Gomes. E aí, agora, depois que eles viram tudo isso aí, você vê, eles votaram no Ciro porque eles não queriam votar Bolsonaro. Por mais que o Bolsonaro, eles falaram assim, ó, por mais que o Bolsonaro errou, por mais que o Bolsonaro errou, eu jamais iria votar no... Por mais que o Bolsonaro errou, eu jamais iria votar no Lula. Então, pra mim, não votar no Bolsonaro que errou, eu vou votar no Ciro Gomes. Porque, assim, é uma pessoa que é coerente. Tá aí, pessoal? Veio em segundo turno agora, Ciro apoia PT, o que é que eles fizeram? Bolsonaro. Porque, assim, é impossível você estar ali no meio de cinco candidatos, e aí você escolher um deles pra não votar no que já tá no poder, porque você não foi totalmente a favor, também não foi contra, mas não foi totalmente a favor. Então, eu queria uma opção na qual eu pudesse falar assim, eu sou neutro nessa briga, mas eu não quero PT. E aí é o que acontece. Então, pessoal, vocês tomem muito cuidado na hora de votar, né? Eu não tô aqui pra poder fazer a cabeça de ninguém, só pra poder falar o que eu acho, o que eu penso, a minha opinião a respeito de tudo, né? Eu só acho que se quatro candidatos estão contra um, alguma coisa tem, entendeu? Então, pensem bem, porque PT, ele ficou no poder 20 anos, Bolsonaro ficou um ano só. Aí você fala, por quê? Porque o Bolsonaro pegou, pegou, pegou o quê? O Bolsonaro pegou um ano, né, em 2019, país quebrado, ascado por causa, justamente, do PT. Pegou dois anos de pandemia, pegou dois anos de pandemia, pessoal. E pegou quatro guerras, né? Então, um ano só de poder, e conseguiu deixar o país com a melhor economia da América do Sul. Então, revisem aí, né? E é isso aí, fique com Deus e até...